Catala mira a temporada com títulos e afirma que o Remo nunca mais vai voltar para a Série C. Treinador espera ter um resultado diferente da atual temporada e cita que conquistou dois acessos nas últimas temporadas. De volta ao clube do Remo, o treinador Ricardo Catala quer tirar o gosto amargo que a temporada passada deixou nele no torcedor azulino. Na Série C desta temporada, Catala assumiu o Leão na zona de rebaixamento. Ele melhorou os números da equipe, mas não conseguiu classificar ao Leão para a segunda fase da competição. Em 2024, o treinador espera ter um resultado diferente cita que conquistou dois acessos nas últimas temporadas. Eu quero que o ano de 2024 também seja de acesso e título. Se possível, mais que um título, porque títulos são muito bem-vindos. Eu entendo que tudo que vem sendo feito nos últimos anos caminha para a construção de um clube do Remo que vai conquistar o acesso e nunca mais vai voltar para a Série C. O treinador comandou o time em 15 partidas, com 6 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas, um aproveitamento de 55,55%. Esse número é superior ao de algumas equipes que se classificaram para o quadrangular. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.